Uou, uou, uou! Seja bem-vindo a Missão Musical Amiguinho, este canal que certamente tem uns parafusinhos a menos. Eu sou o Gabriel Camargo e a missão de hoje é fazermos este react, esta análise, esta filosofia de bar da música Psyco, do grupo de K-pop Red Velvet. E hoje estou contando com participação de Fonza. Tamo junto, galera! E também do Matheus X Suja! Esse é assim que diz o sobrenome dele. O Matheus que está falando lá de Rondônia, Matheus, certo? Fleto! Ó, show! Já foi para Rondônia, Fonza? Nunca fui, cara. Acho que o lugar mais longe que eu fui, acho que foi Maringá, no Paraná. Sério? Eu acho, cara. Não, já fui para o Rio também. Não, já fui longe pra caralho, agora que eu lembrei. Pra onde você foi? Para Minas, para BH, nossa, já fui para o lugar. Lembrando que o Matheus está participando aqui porque ele faz parte do Clube do Missão, que é um grupo do WhatsApp que a gente tem com todos os amigões que ajudam este canal a crescer. Como que você faz para entrar nesse grupo, nesse clube exclusivo do Missão Musical? Em qualquer vídeo do Missão Musical, aqui embaixo, tem um botão chamado Seja Membro. É só você clicar ali, você vai cadastrar o teu cartão de crédito, vai colaborar com R$7,99 por mês e vai entrar no grupo do WhatsApp e vai poder participar das reações aqui junto com a gente. Se você for da nossa região aqui, de São Paulo, Ribeiro Preto, você pode estar convidado a vir pessoalmente. Está convidado a vir pessoalmente, pode sentar ali do lado do Fonza. É isso aí. E se não for, pode fazer como o Matheus e participar de longe. E não tem como só pelo cartão de crédito, não. Pelo saldo do Google Play, comprando um gift card, você também consegue. Oh! Que isso, hein? Isso, que... Boa! Tá vendo? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você quer participar, quer trocar uma ideia. Matheus, o que você está achando do grupo? Ótimo. Então é isso, gente. Vamos lá fazer o react então, caso você seja um K-popper e curte muito. E eu não sei como é o nome do fandom do Red Velvet. Comenta aqui embaixo pra eu saber. E bora lá, porque aqui Missão Dada é Missão Curtir. Já curti esse psicato aí, hein? Pois é. E aí, cara. Falsete bonito, cara Falsete bonito, hein Pra caramba Primeiras impressões, Fonza Cara, eu gostei pra caramba daquele quarteto de cordas Psicata no começo que você comentou Até agora, tá ficando... Primeiras impressões, Matheus O que você tá achando? Eu gostei muito do refrão Esse refrão Fimiga na cabeça Show de bola E comente aqui você também, amiguinho O que você está achando Tem alguns trechos da edição acompanhando a coreografia Muito legal isso Cara, elas parecem ser muito novinhas, né Eu fui parar pra falar uma outra coisa aqui e parei bem na nota dissonante Olha isso, que lindo É verdade, cara Caraca, já quero... No veredito eu vou falar um pouco sobre isso Meu, que legal Aliás, quando a gente comentar algum termo técnico aqui que você fica boiando Seus problemas acabaram Seus problemas acabaram, porque é só você clicar aqui, ó Tem o card aí do Musicologia É um canal que nós criamos pra falar, pra ensinar música de uma forma divertida Então vai lá que você vai aprender sobre música Que legal a coreografia Hã? Que legal a coreografia, cara Muito legal E elas parecem ser bem novinhas, né Total Se bem que eu tenho a impressão de que oriental de uma forma geral Eu ia comentar isso, cara Parece que... É mais... a idade é menor, né Eu não sei se todos os orientais Pelo menos essas etnias Que pelo menos o fenótipo eu sinto mais próximo Que é Coreia, Japão, China Eu acho que não sei Eu tenho a impressão de que as pessoas demoram mais a envelhecer É, eu também tenho sempre... Tem algum biólogo, alguém que entenda disso? Comenta aqui embaixo E nos ensine Pra mim já ganhou estrela Caramba, velho É isso aí Olha só Muito legal Ó Mano, muito bom, velho Como que o arranjo cresceu, né, cara Que massa Ai, eu já ganhei o estrela até aí Aí, ó Aí, tamo junto, Matheus Caramba, velho Muito massa Olha isso As vozes, os vocalistas, o baixo, o puxado Meu... Tem uma parada muito louca Que eu senti Não sei se foi nessa mina aqui ou nessa aqui Numa delas A hora que tava o take mais fechado nelas O enquadramento Me passou uma sensação de verdade No que tava fazendo Sabe quando você vê um artista que ele tá gravando Mas parece que ele só tá ali cumprindo a tabela Sei Sabe o oposto disso? Quando você vê que o cara... Você fala, meu, a pessoa tá presente em cena Sim, sim Eu senti muito isso Tipo, concentrada e bem tranquila Uma puta de uma energia boa, né É verdade, cara E como que o K-pop A galera que trabalha com arranjo de K-pop É foda, né, bicho Você viu como é que cresceu no refrão aí A música explodiu Começou pianinho E foi subindo Crescendo, crescendo, crescendo Agora já tá no ápice Sim, modulação Vamos falar sobre isso no veredito É disso que eu tô falando, cara É assim que eu gosto Vamos conversar sobre o Psycle Vamos explicar por que demos estrela, Matheus e eu E o Fonza vai explicar por que ele não deu estrela One more time Então clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora Neste momento pra você ver as nossas opiniões Pra você ir lá bater um papo com a gente também E conversarmos mais sobre esse clipe E a gente também tem um papo com a gente também